Bom dia a todos. O meu nome é Ricardo Fiel e é um prazer pela segunda vez estar apresentado na Enet.com. Eu vim com o Nuno Lourenço. Nós trabalhamos no Google Analytics. E o Nuno Lourenço tem experiência também aqui. Eu sou particularmente fã de sonhos. A dois, porque há sempre um grau de incerteza e de dinamismo. Nós hoje vamos falar de um CMS que é o Kentico. Que vai na sua versão 6 e que tem crescido imenso nos últimos anos. Já vamos ver onde é que eles estão agora e qual é a ideia do caminho deles e com quem é que eles estão contigo. Os patrocinadores da sessão de hoje, a Nova Base e a Microsoft, os patrocinadores Goal que já vimos anteriormente. Curiosamente, ou não, a Kentico também é o patrocinador da sessão de hoje. E os patrocinadores Silver, a Headgate e Google Isabel. Muito obrigado a todos estes. Um bocado sobre nós. Eu sou Software Architect no Grupo Full6. Englobo várias agências como, por exemplo, Full6, Grande Union e CCM. A nível internacional também. Eu sou responsável pela introdução do Kentico no Grupo. Kentico e não só. Outras plataformas, um braço, Silverlight, Surface etc. E tenho aproximadamente sete anos de experiência em UEC. Sou cofundador de algumas comunidades. Portanto, gosto muito de estar envolvido na comunidade. Depois de aula, depois de comunidades portuguesas. O Nuno, queres falar? Sobre a ti? Bem, bom dia a todos. Eu sou Senior Engineer no Grupo Full6. Tal como está com o Ricardo mencionou. Tenho, como está aí, como vocês vão ver, alguns amigos de experiência. Poucos, muito poucos, espero. Acho que, nesta sessão de Kentico, acho que é interessante mencionar. Eu sou um fã incondicional do Prato. Daí ter apostado em tirar a certificação. Mas isso não me impede. Devo falar de outras coisas. Fui bem para o Departamento de Engenharia, Electro-Técnico e Computadores de Visão. Como encarregar trabalhos. E gosto de passar o meu tempo a brincar com coisas como, por exemplo, 100% de portugueses e 500% e outras coisas assim. Portanto, não só para exigir-me a tecnologia e a programação. Quer dizer, não existe alguma programação. Sou pai de dois filhos e gosto muito familiar. Ok. A agenda para hoje é mais ou menos isto. Ou seja, não há slides, ponto número 1. Vamos ver muito poucos slides. E isto vai se moldando às perguntas que vocês forem fazendo. O Kentico é muito grande. Comparativamente com o Braco, é gigante. É impossível falar de tudo que o Kentico tem. Por isso, baseado no vosso feedback, nós vamos mais por um bocadinho ou por outro. Vamos terminar isto mais dinâmico. Mas vamos falar de coisas como integração, restos, sensibilidade, OData, Web Parts, Widgets, Templates, Document Types, Marketing Analytics, etc. E aqui vem a pergunta. Então, mas se tu estiveste cá há uns meses a falar de um Braco e aquilo é que era e agora vens cá mostrar no CMS? Vamos ver quais eram os requisitos quando vim cá falar de um Braco. Portanto, em 2008, início de 2008, quando a publicidade adotou um Braco, tínhamos uma série de requisitos, sendo o principal o controle total sobre a user interface. Portanto, zero front-end, não queremos uma linha de HTML gerada pelo CMS. E um Braco, das hipóteses que havia, pareceu-nos, na altura, o mais acertado. Felizmente, foi uma opção muito, muito boa, na minha opinião. Um Braco tem crescido imenso. Desde dentro de isto, que é o CMS Open Source mais usado até. Portanto, temos os nossos developers contentes, os barquias contentes e os clientes contentes. Portanto, foi uma oposta boa. Daí também sermos certificados hoje em dia com o Braco e trabalhávamos bastante com eles. Em 2010, as coisas mudaram, a meio de 2010. E nós precisávamos de ter uma solução que não era só CMS. Precisávamos de features de e-commerce, precisávamos de comunidades. Mas, acima de tudo, precisávamos que isto fosse integrado. Ou seja, nós podemos ter uma solução de um Braco com um fórum em Yacht.net, lá no domínio já o fizemos, mas não é integrado. Podemos ter uma solução de um Braco com um OpCommerce. Não é integrado. E o principal requisito aqui é que fosse integrado, fosse muito user-friendly para os contentes. E além disso, que tivéssemos suporte. Portanto, devíamos pagá-lo, não há bando nenhum. Mas queríamos suporte. E aí olhámos para as opções, aqui se calhar devia estar no SharePoint 2010, mas não me deu muita coisa. E o que é que foi à aposta. Com uma ressalva que falámos agora é que é um Braco mais OpCommerce. Portanto, uma pergunta que se pode fazer já é quando é que usas OpCommerce, quando é que usas Camping. Voltamos... Aqui... Eu digo quando quero uma solução integrada. E o preço não é problema. Ok? Porque... Quando tem... A partir de mil produtos, já começa a deixar a OpCommerce. Antes de continuarmos... Eu estava a falar do SharePoint. Aqui... Eu não sei quem trabalha com o SharePoint. Há muita gente? Ok. Eu não tenho nada contra o SharePoint. Antes, pelo contrário. No entanto... O que eu vejo às vezes é que se usa SharePoint para sites que se calhar não valia a pena ir para uma solução tão pesada e tão cara quando há outras opções no mercado. E isto é uma opinião minha. Não tem nada a ver com outras opiniões lá dentro. Depois que podemos falar sobre as vossas. O SharePoint é um excelente setor de conteúdos. Não é assim tão excelente para a web. Vemos de coisas que o Kentik tem que o SharePoint não tem e são muitas. E quem fala do Kentik fala, por exemplo, do Sitecore. Que é provavelmente, em .NET, a melhor solução para sites web. É caro, mas é muito, muito bom. Qualquer uma destas soluções, já agora, pode ter como data source o SharePoint. Portanto, resumidamente, só porque isto é uma comunidade supostamente próbica ou só. Eu gosto muito de SharePoint, mas na minha opinião, com a web. O que eu digo? Neste momento, estamos com mais de 12 mil sites implementados. Globalmente. E a maior parte da tempo era para companhias que pertencem à Fortune 500. Vamos a falar de companhias grandes. O ano passado, por esta altura, tínhamos 7 mil. Portanto, tínhamos um ano de crescimento. Quase que duplicou. É uma solução integrada de Content Management, E-Commerce, Comunidade Social Networking e Marketing. O Marketing surgiu na versão 6, que é a última. E o que vos dá é uma ferramenta de analytics avançada, em que têm, por exemplo, A-B-Testing, Multivaring Testing, Segmentação de Users, Lead Scoring, Conteúdos personalizados consoante o histórico do user ao longo do site e das campanhas. Uma série de ferramentas nesse campo. Tipicamente, estas ferramentas, até há pouco tempo atrás, só o Sitecore é que as tinham. Num nível tão avançado. Hoje em dia, o Umbraco também já tem os add-ons, etc. Mas o mais avançado é o Sitecore. O que está mais próximo é o Quentico. Eu penso que há para SharePoint também, mas não tenho certeza. Mas é como é da outra. O Quentico tem várias licenças. A gratuita, que para um site pessoal provavelmente chega. Vocês podem consultar aquele URL. Mas, tipicamente, uma licença gratuita só vos deixa ter um editor, por exemplo. Só podem ter 100 produtos. Só podem ter 3 blogs. À medida que precisarem de mais features, não crescem. A free passamos para a Small Business. E depois, para a Base License. A Small Business é especial. Significa que um parceiro daqui a antigo pode desenvolver uma solução. Isto só tem a ver com o preço. A Base License tem uma série de funcionalidades já aceitáveis para a memória dos sites. Se necessitarem depois de ter milhares de produtos, por exemplo, que passam para a e-commerce. Se precisarem de ter features de comunidade, que passam para a social network. Dá, mas aí vais para a Ultimate. Ok? Já vamos ver por aqui. A Ultimate tem tudo o que está para cima. Excepto a parte de marketing avançada. E depois não há a opção da Source Code. E vamos ver porque é que vais para a última. Porque os preços são estes. Portanto, a Base License custa de 15 euros, aproximadamente. E depois, cada Eador custa de 2649 euros. Sendo que a última, custa de 300 euros. Tipicamente, eu posso dizer que neste momento, nós vamos no terceiro projeto grande em que antes. É a Ultimate. E numa fase posterior, compram a parte de marketing. Comparativamente com o Sitecore, por exemplo, o Sitecore, se forem para um cenário em que tem 2 Application Servers, mais uma, etc. Nós estamos próximos dos 50K. Quer dizer que aqui, não está aqui o preço de mais um Server, isso é pago. Mas, o Enterprise Marketing com mais um Server fica em 16, 17. Consideravelmente inferior. O que é antigo? É multi-site. E tem dois pontos de entrada para o back-office. Tem o que é chamado CMS Desc, que gera os conteúdos de cada Site. Que é usado por Content Editors, Marketers, etc. E tem o chamado CMS Site Manager, que é para Site Admin, Developers, Server Admin, etc. Gerem a instalação de quê? E, a partir daqui, acabaram-se os resultados. Se alguém tiver questões até agora... O link da descrição, por favor. Muito obrigado. O que é o que é o que é o que é a gente tem? Qualquer um exemplo? O que é 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 a gente tem? O que é o que é a gente tem? Eu, não, não, não. É. Bem, o que é 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 a gente tem aqui? Em Alto de Rios nós temos um multi-site, um multi-rumpa, não é apenas uma solução para, mesmo uma versão de base, se quiserem experimentar, mas estão lá com licenças para conseguirem fazer mais multi-site. Mas, em Alto de Rios, como conseguem ver aqui, eu posso ter várias coisas, várias instâncias e várias noções a serem ingeridas nesta instância de Kentico. Nós estamos a ver neste momento o SiteMent, que é onde é feita a gestão de Kentico Portura, assim dizer. Em termos de Desk, a versão Desk é para edição. O que nós vemos aqui, ao contrário do SiteMent, é o que nós vemos aqui em personalizado, para o utilizador que está aqui neste instante. Ou seja, vou ver isto porque tenho um utilizador para ver estas coisas todas. Se não tivesse um utilizador que tivesse, eu não as via. Ou seja, posso estar muito bem a desenvolver e em seguida, eu também continuo-se a testar, mas posso também ter uma outra pessoa que é, realmente, que vai evitar, um, para ter nome disso, que não vai evitar e exigir com os outros, que singe-se apenas ao que realmente interessa aqui em inserção. Eu estou aqui a dar um pouco no lado da minha ideia só, para também nos situarmos, o que é que é a diferença entre um e o outro. Porque o que nós vemos de um lado não é o que nós vemos do outro, e o que nós conseguimos fazer de um lado, ou o que nós conseguimos fazer de outro, porque também era desesperado. Eu diria, talvez, começarmos pelo site manager. E vamos ver só o que é que temos aqui disponível. Além de eu poder criar e gerir o site, já agora também podemos só ver o que é criar o site, que eu não era ensinado antes de ser latina. Temos umas pequenas configurações, uns pequenos settings que podemos definir. E pouco mais do que isto. Reguei um offline-load já agora. Isto é uma feature da versão 6. Não é o mesmo do que o APT offline. É, vocês mandam o site abaixo para o target de users que vocês desganham. Mas podem continuar a trabalhar no site. Isto está na esta agenda. Pronto, como vi, são pequenos settings para definir o que é que é uma entidade ou uma noção de site. Sempre que eu posso ter as linguias e as linguas que podem ser. E já agora, quando falamos em línguas, estamos a falar em que temos o site em uma língua e o site em outra língua. Isto é o que estamos a falar. Também podemos ter editores que sabem falar em inglês, ou sabem escrever em inglês, e outros sabem falar em inglês. Pronto, temos a nossa noção de algo. Temos o que é que é a nossa entidade de site. E agora, daqui sim, vamos então começar a brincar com o que é que vamos nos mostrar. Mas nós temos... Estão a preocupação que dá para fazer um site externo e, como é que tu tens, como é que tu tens a comunicar? Estão a transformação com o target? Um site externo. Pode fazer um site, que é a pessoa que não há um produto, por exemplo, de uma loja queords que a desenvolvem, um da USB que pode servir, e... Um response, incapaz... Dá para ver no Champ? Um desconheço? Mas podes fazer uma coisa interessante, não é bem o impacto o que estás a dizer, mas podes ser tu a desenvolver o site em Quinto e agora dares a solução ao teu cliente, ter uma infraestrutura que é uma coisa tão complexa, porque também não te queres saber, nem te preocupas com isso, diálogos, aqui destirar-te uma entidade que foi o teu site que desenvolves para o teu cliente. Uma, através de fazeres o teu cliente no teu site, fazes o exporte, mas também temos que falar de existentes mais ou menos. É mais para a frente de nós ver o processo de exporte e importe de sites. É que é um bocado cedo, estávamos a usar isso. E do integration também. Bem, nós temos umas contas altas para poder configurar o cliente, desde a administração de coisas gerais ao cliente em si e settings também. que, por exemplo, já são, já dependem do site, ou seja, o afeto eu configuro para todo e qualquer site. Por exemplo, sei lá, definir, chegar aqui e dizer quanto experimento de que coisa é que eu tenho. E chegar aqui e acrescentar-me para todos os sites. Ou, então, dizer, configurar para apenas aquela instância de informação. Temos depois a tabu de desenvolvimento onde, aqui e assim, estamos. Onde nós vamos passar muito o nosso tempo a desenvolveres e a desenvolver coisas. Tudo, um dashboard, nada extraordinário para fazeres licenças. E, por exemplo, aqui no desenvolvimento, nos vai interessar muito, não é, estar aqui e aqui no desenvolvimento. Só para explicar, realmente, com as entidades de dados que nós queremos. Com os templates e com o que é daí, será, visualmente, o nosso site. Ou, então, ter até tabelas que nós precisamos, que nós precisamos dar para a terra de dados que usam. Uma das coisas, várias coisas interessantes que nós temos aqui no site manager, por exemplo, fazer de implora para o prédio. ativar e desativar features, como por exemplo, fóruns e outros? Já que falámos no Azure, a versão 6 tem suporte total para Azure e tem em dois níveis. Um, é eu dizer, tudo que for mídia, imagens, vídeos, etc. Não graves localmente, grave no Azure, em storage. Isso é alto valor. Também há o suporte para fazer deployment de toda a minha solução para Azure. Não tenho que refletir com nada. Quando eu instalo o quântico, eu digo que se quero adicionar o suporte disso ou não. Mas mais do que isso, eles, na versão 6, fizeram uma coisa interessante, que é substituir todas as chamadas ao System.io por uma assembly deles, que é o CMS.io. E que é uma piamente de um para um, mas na maior parte dos casos eles redefiniram completamente. O que é que isso permite? E eu tenho controle total sobre como é que ele lida com fechagem. E se eu não gostar do que vem ao top do box, e se o Azure não for suficiente, eu implemento um CMS.io novo, seja para Amazon, seja para outro cenário de qualquer. É extremamente fácil porque não temos que implementar tudo, eles dizem quais são os integration points. E praticamente é bem raro. E é uma feature bastante verdadeira. Ok, não sei se é sentido para entrar por aqui nestes... Uma pergunta, tu dizes que eles basicamente criaram uma camada de abstração por cima do System.io, e para permitir que tu tenhas controle total sobre isso. Isso não vos cria problemas de performance pelo facto de originalmente um developer pensar que ia trabalhar com o System.io local, e depois afinal ele está a trabalhar com a Amazon, não tem tipo milissegundos de latência, largura de banda e tudo isso. Isso não cria problemas. Mas é diferente tu assumires que estás a trabalhar localmente, que é o caso do System.io, faz que estás a trabalhar remotamente onde? Mas eu acho que, pelo que eu entendi, na verdade, é para você conseguir gravar os fecheiros no storage da Amazon. Mesmo se o seu site estivesse lá, por exemplo, como é no Azure Store, imagina que o seu site está no Azure e você, ao invés de gravar o seu fecheiro no sistema de fecheiros, está guardado no Azure Store. A minha questão é, se isso já lhes deu alguns problemas, por realmente serem características diferentes, não é? Tipo, eu demoro 40 segundos a gravar ou ler um fecheiro, imagina que eu estou a fazer uma leitura de um fecheiro. E uma leitura de um fecheiro eu estou a ler tipo 10 bytes a 10 bytes por causa do formato. Tens que falar um bocado mais alto. Tens que falar um bocado mais alto. Tens que falar um bocado mais alto. Portanto, já tens uma camada por cima do que é o atual, não é? É diferente da forma se tens mais uma camada por cima do que é o atual, não é? Mas não é o facto de ter mais uma camada de... Não leis 10 bytes a 10 bytes. É? Não leis. Tens que te lhes mil... Podes pedir a API 10 de cada vez. Podes pedir a API 10 de cada vez. Estão uns capas de cada vez. O problema é que ele tem... Como é que se é tratado por uma modelo de atenção? Mas já vê uma coisa... A senhora diz com calma, em termos de latência... Não sei o que diz que esteja variado... A senhora ou a Amazon... Já não esteja tratando por isto. Temos vídeos de lá. Bom... Eu diria que se tu guardares... O que é que vai para a cloud? Neste caso. Mídia e documentos. Até... PDFs, words etc. Tipicamente... Isso não é incrível. Tipicamente. Eu posso carregar uma página de um produto, por exemplo... E a imagem do produto... Não ser instantaneamente visível. No entanto... Há uma coisa... Os browsers... Se tiveres as imagens no outro domínio... Vão começar a carregá-la ao mesmo tempo. Portanto... Tens... Vai de falta... Acho que são 2 litros por mim... Simulando. O que quer dizer que... Por um lado... Ele vai começar a carregá-la mais cedo... Mas... Estás a assumir que é o browser... Que está a fazer... Esse processo... Nós não estamos a assumir isso. Nós estamos a assumir que é o nosso código... Por alguma razão... Para que... Vós puderam ler. Ok. Eu diria que... A passagem... De local... Para... Um sistema externo... Seja local... Nem que seja... Nas... Na rede... É bom que tu seibas. Porque local... Tu vais assumir que este... Que o acesso é enviado. E a partir do momento... Já não estás na mesma máquina... Não. Exemplos... Como é que o código... Pelo ciclo facto... Que mudares o modelo... E ele... Que... Deixa de armazenar... Ele diz que... Passar armazenado... No local que está... Não interessa a onde... Como é que... Como é que ele... Vai conseguir... Descerir as notências? Tem time-outs pré-definidos... Nós podemos descer o time-out... Podes fazer o que quiseres. É... Ele tem time-outs pré-definidos... Mas podes... Podes fazer o que quiseres. A questão que se coloca... Não é... É... Não é mesmo técnica... É mesmo só um negócio... O negócio pode achar... Que aquele atraso... Não é... Não é... Não se justifica... Pode fazer coisas mais rápidas... Mas nunca será um problema técnico... Não é... Não é... Eu acho que a pergunta é, repare, eu ontem que tive um cliente que me fez a mesma pergunta que tem a ver com a latência. E tinha a ver com pôr um site, não é geral. E o cliente perguntou-me, eu acho isto espetacular, mas o meu medo é a latência. E a minha resposta é, pá, depende. Eu também não sei quais são os servidores que eles têm, não sei se vai ser mais rápido ou mais rápido. Se calhar a latência é um bocadinho maior, mas no geral ela deve ser mais rápido. Mas então vai ser tudo muito mais grande. Agora, eu acho que hoje em dia, com as soluções de plaud que já temos, é a gerir outros. Isso já não devia ser um problema. Portanto, se é, então nós estamos com um problema muito maior. O que tu estás a dizer, que é, eu no código preciso aceder a um fechado. Tu podes resolvê-lo de várias formas. Em que, se é, assim, tão crítico, então se calhar tu devias fazer um perifete dos fechados que pensas que vais precisar. Está tudo mais aqui no local. Se é, assim, tão crítico. Eu também acho que não se justifica, mas eu não sei o que os resíduos no negócio é que estão do outro lado. Eu tenho ali um servidor, eu estou aqui a streaming mobile, eles podem estar aí via xíduo. Eu não consigo garantir que o tempo dele para aqui é rápido. Portanto, ele pode ser rápido a carregar para ali e ser muito lento, as promessas ao contrário. Agora fizeste-me lembrar a questão de ser, por fim, preocupado em SEL. Sendo que o problema de chegar a uma distribuidora que está ali na rua ou no centro central, e depois daí chegar até o Tiel-Segredor, que vai estar na hora que eu não consigo controlar. Tal como tu estás a dizer. E aconteceu há pouco tempo, até um site em produção que é gerido por terceiros. Os startups, eles tinham muito mídia, estamos a falar de fecheiras de gigas, das universidades popularizadoras. E acharam que um sítio interessante para os pôr era o mesmo servidor do front-end. Ficou sem espaço. Nada típico. Ok, nada típico. Mas sim, uma coisa completamente surreal. Isso nem é melhor ferramenta. Um que preteste contra a idiotice. Exatamente. Mas repara que... No que é antigo, nem sequer foi preciso alterar o CMS, IOS, etc. E se há um setting aqui, que se diz onde é que estão os fãs. Os fãs finalmente mudaram aquilo lá para homenagem deles. E foi só por papo. Mas, convém não esquecer uma coisa. Isto é, uma plataforma para sites web. Tipicamente, no código, tu não vais ter que programaticamente ir buscar fecheiros. Porque ele dá-te uma API para isso, ou dá-te uma parte para isso. Ele sabe gerir isso. Se o tiveres que fazer, então convém que tu saibas onde é que estão os fãs. E decidir se as fãs estão locais, ou se estão na clave, ou se estão na internet. É algo que tu deves saber a partir. E se for crítico, como é que tu vais levar com isso? Mas a grande solução, a grande maioria de problemas que a gente pode resolver, como qualquer ADCMS web, é para sites web. E esse requisito não vai ser assim tão comum. Não quer dizer que não haja. E não há uma solução recarga de todos. A questão é que pode-se tu redefinires e fazer o requisito. Estes requisitos para o requisito tem tendência para se tratar muito comum e facilmente. E a questão é, se tudo bem, desenvolvemos a DLL para fazer a aplicação que possa ser necessariamente seja de qual for. Mas como é que se vai comportar o critico, se por acaso alguma coisa correr mal por aí? Tu é que sabes que tu é que implementaste? Não, não. Eu não implementei as chamadas que o critico faz à DLL. Também tenho a DLL. E agora imagino que está o problema qualquer. Como é que ele se comporta aí? A interface do critico é a mesma interface da System.io. Literalmente. É mudar o negócio de texto. Portanto, o teu código, se estás a assumir que estás a trabalhar com a System.io, mudas para ser MS.io e fica igual. Portanto, é um problema que tu já tinhas entrado. Pode-te dizer que faz relação com a extensão. Não é específico. O que é técnico não. Não é pessoal. Só o velho. Ok. Mas se calhar podemos continuar esta discussão. Temos bastante para ver. Mas é uma discussão interessante. Eu diria para continuarmos aqui o que é que acontece. Pode ver o que nós vemos. Na área de conteúdos, vemos a área de conteúdos com o que for. O nosso site e com o que for. O que for. Nós estamos a ver. Existem duas versões de poder identificar. Desenvolver os sites. O que for. Desenvolver. Em. Descrevendo muito código. Com. As ASPX. Ou então. O que vocês estão a ver aqui. É. Uma versão. Em webparts. A dizer. O que é construir o meu site. E a definir. Com conteúdos. E definir. A navegação. E a fim. O que é que é. Para o conteúdo em si. O que é que é o site em si. Agora só para complementar aquilo que eu não disse. Os dois modos de desenvolvimento. ASPX templates. Ou o chamado portal webpart. Eu já desenvolvi sites nos dois. E neste momento. É preciso uma razão muito forte para eu imperar ASPX templates. Porquê? Porque deixamos de tirar partido. Todo. O modelo do webpart. Portanto. Eu escolho simplicidade e drag and drop. Ou escolho total control sobre a user interface. Que no final não é assim. Tão total. Como se possa pensar. Portanto. By default webparts. Isto é o que nós estamos aqui a ver. São. Ele traz. Qualquer coisa como 200 ou mais webparts. Fazer. Ter uma ideia. Para construir qualquer site. Mas também fazer uma. Também não. Nada de distribuída. Aqui nós estamos a ver. Temos a ver o site. De frisar que quando. Quando estamos. Depende agora. De que. De que. Que perfil é que nós estamos aqui a mexer. Nós temos o que é. Nós temos aqui a ver o que é. O que é. Literalmente isso. Desenhar. Desenhar o site. Se eu for navegar para a página. Tenho. Que será. O site. Em si. No geral. Sendo que. Como temos um modelo webparts. Nós podemos. Podemos. Podemos aqui adicionar. Um widget. Container. Ser o editor. Não. Não se preocupar. Como é que é o desenho. A dizer. Olha. Especificamente. Aqui neste sítio. Acho que. Podia estar o widget. Então. O casco. E. O que os calco. O ponho aqui para dentro. Como em qualquer área de conteúdo. E como em qualquer entidade que tenha. Que tenha. Que tenha. A moção de estado. E que tenha. Que tenha. Dados que me cite. Pessoalmente. Ou seja. Tenha aqui a forma. Para definir. Esses valores. Eu já. Eu vou mostrar. No site manager. Onde é que conectam estas coisas. Pode. Depois. Uma parmafimália. Configurações. Que se podem fazer. Por página. Se está visível. Qual é o URL. Fazer um preview. Fazer overhead. Ou template. E dizer que o template. Em vez de ser o template. Que se vai usar. Ou então. Gerar um template. Para aqui. Neste instante. Se aparece. Ou não. Aparece. A navegação. Os site memes. E fins. Ver. As diferentes versões. Deste. Novo. Deste conteúdo. Específico. Bem. Uma data. Depois. Não sei. Só. A pena. Estar aqui. Mostrar. Isto. É. É. Isto. O que é que é? É. É. O que que é? O que é? A. O que é? É. A. E saindo do MyDesk, a parte de tudo isso, nós começamos a ver a nível de features. Eu dou aqui a questão de out-of-the-box. Formulários, nem vocês podem desenhar formulários e fazer os views da interface para eles. Media libraries. E atenção aqui numa coisa, um documento de media é pesado. Esse documento de media pode estar como attachment num documento, pode estar numa media library. Num documento ele vai ter versionamento. E cada vez que vai uma nova versão desse documento, é uma nova versão do attachment na vida. E cuidado com isso. Portanto, media é numa media library. Temos poles. Temos sincronização automática de staging e produção. Custom tables. Poderam-se em dição aprendida da forma difícil. Às vezes é necessário ter tabelas nossas. Como nós já vimos aqui em um bocado, exportaram-se, fazer um diploma, que é feito via user interface. Eles eram o zip que é importado do outro lado. Tabelas custom, vocês necessitem, declarem-nas aqui, e depois no SQL podem alterar e adicionar os constrances for a keys que vocês quiserem. Porquê? Porque se não fizerem aqui, ele não sabe. E como tal, essas tabelas já deixaram de fazer parte do processo de XPont. Portanto, isto já ocorreu muito mal no passado. Eventos, se vocês quiserem ter um modo de testão de eventos, por exemplo, as reuniões da internet. Newsletters, tem toda a parte de criação de templates, subscrição, importação e exportação, users. Mas tem uma coisa interessante também, que é múltiplos servidores SMTP. E ele é que distribui a carga. Portanto, se não contratarem o serviço externo do país, podem fazer oito. Reporting. São reports. Web Analytics é mais interessante, mas são dois. Os Web Analytics são muito detalhados. Estamos a falar de uma ferramenta de marketing. É aqui que eles vão basear para ajudar as nacionalidades e personalização, etc. Portanto, eles têm todo o histórico de user, e têm também todo o histórico de campanhas, que começam aos contornos de jankerates, etc. Os blogs. Se tem features de comunidade, então tem blogs. São blogs, como qualquer outro. Tem fóruns. Os fóruns são muito, muito bons. Então há a noção de grupos de fóruns, fóruns. Depois há a noção de grupos de utilizadores, que esses grupos podem ter, eles próprios, blogs e fóruns. Portanto, vocês podem criar uma comunidade com isso facilmente. Messages, portanto, para toda a parte de comentários de messages, etc. Spam e AWS report. Isto é mais para intranets. Portanto, o que eu digo é usar também intranets. Eu não usei, portanto, só vou mencionar. E a parte de eventos que já falámos, ok? Eu disse a bocado que gostava muito de SharePoint. Qual é que foi a pergunta? Numa intranet, qual seria afetamente acusado? O SharePoint acho que está a entabiar. É ok. Queres continuar? Sim. Pronto, a administração, estamos a ver como podemos gerir aqui o DESC. Ou seja, a área de dizer que ele utiliza, o que é que vem. O que é que é que vem. A área de e-commerce, criar catálogos. Criar produtos, criar... Criar um site de e-commerce. Não, é bem. Não, é bem. Há várias coisas aqui e deixando-lhes. Estão a perguntar. O outro é... Essa é a forma de integrar o site com o alvo. Secure the membership, authentication, auto-rebox. Tens estes. Se precisares de mais, podes integrar. Além de ativar a arquitetura e auto-rebox. A interface do site já está traduzida para português? Do CMS Desk e também no back-office? Não no back-office, do front-end mesmo. Para todos os serviços que ativar equipamento. Estão-te a dizer isto? Estou a dizer isto, sim. Se já está traduzida para português? Não, tu podes criar o site em multilingua, seja língua nos portugues. Mas, por exemplo, mensagens de erro e coisas assim. Mensagens de erro. Não. Tem. Isto funciona com o resource file. A resource file, de geral, há mais umas, mas a que interessa tem cerca de 15 mil entradas. No passado, para as expressões até a 5.5, houve empresas que já fizeram a produção para n-linguas. Na versão 6, acho que só há 3 neste tempo, Portugal não há uma data. No entanto, se tudo resolver como eu penso que vai correr, daqui a cerca de 2 meses existirá a português. Isto é sem compromisso. Isto são discussões internas. Mas, sim. É customizado. Mas, sim. É customizado. O que é que é que nos interessa, então, aqui para construir um site? Então, temos as nossas entidades de dados. Temos os nossos documentários. Temos os nossos documentários. Podemos, neste caso, criar novas, usar as que ele já traz, ou então até estender. Nós temos uma noção do que é que são os tipos de entidades que existem e, se eu quiser criar uma nova, eu também posso dizer que tenho um género de herança em que o que estiver definido, eu também herdo enquanto propriedades da minha nova entidade. ... ... A gente pode definir os campos de cada entidade. Que tipo... ... Tal como, como eu disse, se eu acabei de escrever um... ... se eu acabei de criar um documentário como uma entidade, que herda funcionalidades ou herda propriedades de outra entidade que eu não consigo saber. Como é que é, já mencionei, mas o crítico traz a pesquisa, essa pesquisa usa o silo por baixo. Nós aqui também podemos paranterizar como é que os campos das nossas entidades são pesquisados. Estas são as nossas entidades. As nossas entidades, agora, querem construir os nossos templates para depois poderem visualizar. Nós, nos Page Templates, definimos os diferentes templates que precisamos. definimos o design, ou seja, definimos o que é que é visualmente o nosso site. Aqui estamos a ver como estamos com as versões, com a versão e-parte. Já podemos vir escolher uma e-parte que existe. Então, de desenvolvermos nós a nossa e-parte como vocês estão aqui. Eu diria que está aqui muita coisa. Se quiserem mais, também não é assim muito complicado isto. Mas depois, em termos de código, é praticamente um user como a API. Já vamos ver. Já vamos ver. Já vamos ver. Já vamos ver. A diferença é que os editores podem incluí-los à vontade no layout, sem que seja um layout restrito, e que tenha que responder um design específico. Se eles acharem problema que ali deve estar mais rápido então. em termos de dados, uma coisa muito interessante, ou pelo menos uma funcionalidade que eu acho muito interessante relacionada com as entidades. Ou seja, quando eu estou a referir entidades, estou a referir ao que é o nosso site, ao nosso arte de conteúdos, porque estas coisas todas estão para equipamento, não é? Uma das coisas que eu acho muito interessante aqui, muito crítica, é a noção de transformações. Transformações, muito resumidamente, é uma view gráfica sobre isto. Ou seja, se quiser usar a entidade, o que é que eu estou a ver neste caso? Ah, artigo. E se eu quiser espalhar isto, e ser isto o meu site todo, eu até quase conseguia fazer o nosso site todo. Só quero dizer que depois deste. A única diferença é que eu tinha que ter aqui em Campos, como se não começa amanhã, não é? Mas eu conseguia fazê-lo aplicando transformações diferentes. Ou seja, em diferentes locais, que eu aqui deveria... O que eu estou aqui a ver neste caso, estou a ver esta web part. Esta web part não tem nenhuma transformação. Esta web part não tem nenhuma nova, sou figure que tem algo super interessante, não tem ninguém já sabe. Tocando três dianteis. Portanto, em toda a genitura, provavelmente este webpact não pode conter outras coisas. Mas vamos fazer aqui on the file. É mais fácil. Ok. Temos ido nesse repeater. É um dos controles mais usados no Gendit, que é o tema de adaptações mais tardados. Diz que vai com a letra a cerveja. Então... Vamos dizer assim. Eu quero ir mais uma webpart. E... Eu digo que os document types é... Eu digo que a transformation name mostra-me como se fosse um símbolo da vida. Mas pode dizer que a alternating data mostra-me como se fosse um RSS item. Eu não sei bem o que vai correr no horizonte. Mas... Eu ainda posso dizer mais... Eu não estou falando de segurança, não é. Não, é. Não, é, não. Não, não. Não é, não é. Tem a escritor. Tem a escritor. Não é. O que é esse? O que é esse? Ok. O que é esse? O que é esse? O que é esse? O que é esse caso? O que é esse? O que ele está aqui a dizer é levarmos, isto é uma data source para views, que tem aqui o nome da transformação a aplicar, a rss item. Eu digo que não é rss item, é um... Bom, vamos ao meu espírito. E com isto tenho aqui o news rss. Se eu for o site, aqui está. Nós adicionámos isto à página. Oita-se news acasso. Ele já cá está. Não está a mostrar nada, mas... Falta dizer aqui que... News... E acho que não esqueci de dizer mais nada... O que pode deixar agora, convém dizer aqui depois, porque devemos falar já debates. Interessam todos os artigos que estejam debaixo de news. Ok? E reparem que ele vai adicionar isto à frente. O que isto quer dizer é, tudo o que estiver debaixo de news. Se começamos a olhar para aqui, podemos já perceber que quando ele faz uma query SQL, o que ele faz é um like e põe isto à frente. Cuidado com percorrer a arquitosa. Porque isto pode ser um bocado lento. Ou seja, by default ele faz cache. Portanto, qualquer operação que vocês façam, o default é dez minutos de cache. E supostamente... Pronto. Aqui é o browser muito pior, mas que é tão mau que devemos trazer. Ok? Sim. Há uma coisa no quê? E três projetos depois... É preciso dizer. Não se escreve muito código. Isto é tudo feito assim. Eu não gosto de escrever código, porque escrever código... Praticamente, traz bancos para trás. Pessoas que até não vai ficar bom. O que eu noto aqui é que... A API já é tão extensa. E as funcionalidades que fizemos no módulo portal. Que é o que fizemos agora, drag and drop, configurar e isto está feito. Raramente nós precisamos de escrever código. Isto é o raramente. Não é. Sempre. Se precisarmos de escrever código, já agora... ... Só para ter a minha ideia... É que... Isto é um API que não tem isso. Não tem isso que vai ter uma... Ok. Não tem aqui... Não tem aqui... Vamos ver API. Não tem, não tem. Os estudiãs me digam que uma ideia que... Isto é tudo baseado em um provado a módulo. Portanto, tudo tem o SKU, por exemplo. Funciona sempre assim, sempre. Um produto é um SKU-INFO, então quer dizer que existe a classe SKU-INFO, mas depois existe a classe SKU-INFO para provarem que vocês lideram ou lidam para buscar produtos, que são objetos do tipo SKU-INFO. Isto funciona sempre. Tudo isto é extensível. Portanto, podem fazer o override de qualquer classe, seja provável ou vivo. Em que casos é que tu deverias fazer o override de um provider? Custom checkout no e-commerce. Nesse caso, qual é a funcionalidade que tu implementas no teu override? Estou a falar de tudo o que tu quiseres. Isto é o modelo de checkout do quê? Em todos os pontos, tu podes interceptar e estender. Todos. Como querias o teu custom order de um provado, implementas o setor de um intervalo, por exemplo. Aqui é para gravar uma encarna. Outro exemplo é que a tua encarna tem campos que ele não tem banyfaltis. Isso é importante. Tu precisas deles para calcular, por exemplo, o valor total. E tu depois, como é que tu no UI mostras esses campos custom? Em um monenso? No monenso? Através deste. Transformations. Se diz o que é que é uma transformation? Uma fase eval de um bocado. Ok. Portanto, se tens campos adicionais, pode andar ali. Não suporta RAZE, mas eu ainda não usei, não sei se vocês já usaram. Eles dizem que suporta MVC, mas ainda não usei. Que outro tipo de transformações é que tu tens? Tens ali ASX? Eu posso dizer que até hoje são as ASX. É possível que nós tenhamos o nosso tipo de transformação? Ou esse é um nó de distração? É? Algum tipo de transformação? Eu não sei fazer uma boa pergunta. Mas como também consegues fazer a transformação que tem que entenderes? Isto é mesmo só mesmo se seria possível. Se eu for o Caio e de testar o app Forms e quiser implementar a minha cena de RAZE, gosto mesmo daquilo. Se seria possível? Deixe-me perguntar aqui. Ok. O que está ali de certeza é que está depois sendo apertado por o deputador da ASX ou o que for ali. Podia dizer hoje. Estando aí... Eu acho que neste momento... 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 Quando uma solução vos dá muito ao Torre da Box, há companheiros. E vem logo a minha cabeça ao Comunique de Sérgio. Quem trabalhou com ele? Eu gosto de Sérgio. Achei que... Há companheiros. Portanto... Se vem muito ao Torre da Box, tens de fazer as coisas como eles dizem. Se não quiseres, vais ter trabalho. Porque a minha intenção era gigante e tinha uma série de coisas, mas depois customizado não era assim tão fácil. Paulo, se quiseres comentar... Ele sabe mais. Portanto, estás a votar à plataforma. E aqui é um bocado isso. No entanto... Eu acho que o que foi mais importante para eles, na versão 6, Dar a parte de Marketing. Dar uma parte de e-commerce muito mais avançada do que o anteriormente. Garantir que toda a API é extensível do que dar suporte a Razer. Eu também tinha preferido isto. Claro que pá, gosto muito do Razer. Dá-se um braço neste momento que todas as sites vão para o Razer. Mas não acho que aqui tivesse sido mais um problema. Bem... Mais que mais coisas. Não sei se tenho tempo para falar. Há uma coisa interessante só de mencionar. Que é muito diferente de um braço. Um braço, para diplomas, não é assim tão tremendo. Mais melhor. Porque um braço mete tudo na mesma tabela. Claro senhor, isso é uma coisa importante. Estes documentos que... As entidades que nós temos aqui são muito importantes de retermos. Isto são tabelas. Na base de dados. Pois, como nós, através da API, nós conseguimos obter uma data. Muita, muita informação. Nós não temos aqui todos os campos disponíveis. Temos os campos, por exemplo, no artigo. Não sei lá. No texto. Mas a entidade de documento também tem outros campos. Ou seja, isto é obtido através da API. Uma chamada simples. Como viram ali, aquele eval que funciona. Mas por trás estão vistas. Em questão da nossa tabela que ele queria para mapear a nossa entidade. Mais os documentos. Mais o que não sei o que. E essa vista depois devolve-nos todos os dados e toda a informação que nós conseguimos obter sobre um documento. Bom, bom. Então, pronto. Mostra-vos as nossas datas. Isto é um bocado extenso. Só por alto. Pode ouvir uma tabela de News. Está aqui a tabela de News. O que é isto? São os campos de News. Só isto. Quer dizer que a informação específica de uma notícia está aqui. No entanto, isto não chega. Porque uma notícia, como qualquer outra coisa, é um nó na África. E não está aqui tudo. E para isso, eles têm uma série de outras tabelas. O que é mais importante, já agora, é a gigante CMS3. Está aqui. Pode falar de qualquer tipo de coisas que aqui está. Portanto, tudo o que tem a ver com o ID, etc, etc, etc. E propriedades do nó. Mas eles fazem uma coisa interessante do meu ponto de vista aqui. Quando vocês criam ou alteram um documentário, ele cria ou altera uma tabela de News. E não, não só isso. Cria também uma View. Tipicamente, imagina View. Content. Nunca vai-se documentar. E o que é que isto faz? Junto à pasta de tabela, o CMS3 com mais uma escolha está. É. Portanto, ele paga sempre pelas View. Portanto, ele paga sempre pelas View. É. Se vocês tiverem, por algum motivo, que esteja diretamente à DB, usem as Views. Com certeza... Não pode atender. É. É. Um... Um... Pronto, outras coisas interessantes que... O que é que é que é que é que o... O que é que é que o traz? Faz uma... O que eles chamam de um... 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 Um base de integração que quase nem que eu posso colocar aqui. Um... 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 Por exemplo, faço a certeza que estava a falar, estava a falar no meu e-mail, por isso eu estou a preencher um formulário de contactos, eu quero, já agora, quando eu estou a dizer isto, estou a dizer que tenho que vir aqui e fazer o enable de integration buzz e faço a certeza disponível este buzz, depois tenho que implementar com o Fonecter, que é para abrir. É incrível, por exemplo, no caso de enviar uma e-mail nesse formulário de contactos, eu tenho o meu conector que recebe os dados por formular e liga-se ao Outlook, e é o Outlook que despacha e faz o envio. E como é que ele sabe enviar? Porque, entretanto, tem que, para utilizar o subject, o lobby e outras coisas, da entidade de Imarão dentro do Outlook, ele sabe depois enviar. É este tipo de coisas que estamos a falar, mas outras coisas... A solução que eu já vi em produção uma vez. Alguém achou que era a boa ideia para mandar um e-mail, lançar um servidor no Outlook e mandar uma combinação de teclas... E funcionou sempre para ir para a máquina de produção, não é? Não, isto é em produção. Atualmente disponível para se funcionar. Boa parte. É um cenário excelente. Também tem uma API REST, uma extensa, não sei se vale a pena. Se tens para aqui... Ah, também concorrente. Se tens para aqui isto, não é? Se calhar, por exemplo, as pessoas fez uma... Desclarar uma library para poder fazer isso. Eu acho que não precisava o mesmo tempo. Ok. Eu queria botar a API... Se não puder, é ele mesmo. É isso aí... É, sim... Aqui... Ele vai. Ele poderia ter pensado se não poremiticado, mas é bueno... Que ele nasce a eles... Ele vai ser a proteção das... Ele pode fazer um excelente e certo. Ativeu disse aqui, claro... Você me infectou isso, mas... Seguer é até a... Coisa da pergunta... Olha, bem. Essa pergunta já agora depois vou até começar já... Isso é importante. Acho que é muito importante. Estamos a falar de um grau um bocado normal, nunca vi o SharePoint, nunca vi o Buraco... Ok, nunca vi o SharePoint, nunca vi o Buraco já não posso dizer, mas nunca posso agora dizer o que eu... A minha opinião há de ser sempre baseada no meu histórico. Mas você precisa dizer que não gostam de ter pessoas a trabalhar acessibilizado, não é? É assim, se tu olhares agora para o Ricardo, mostra só aqui... Se tu olhares para aqui e fores ver o Explora, então morres de susto. Isto é muita, muita, muita coisa. Mas em termos de curva de aprendizagem, se tu fizeres isto à lá, ou é que partes, não é assim tão complicado. Podes-te perder ao início um bocadinho porque não conhecendo... Imagina que pegas um projeto que já foi iniciado. Se não conheces ou ninguém te disser o que é que está a fazer, podes-te perder porque visualmente estás a ver uma coisa e depois vais ao template, ou o UserControl não está lá o código, mas afinal depois isto está no Transformation, quando se ninguém te explicar nada, torna-se um bocadinho difícil. Mas em termos de curva de aprendizagem, de pessoa, que é o meu caso, fazer um projeto muito grande em um Buraco e sair a fazer outro projeto em Quentique foi, coisa do dia seguinte, a curva de aprendizagem não foi. E tiveste em dia, entanto. Mas isto é um caso pessoal. Eu posso falar de uma história. Não posso afirmar aqui... Para mim nunca vi o CMS, para mim nunca vi isto, porque a pergunta da aprendizagem é extensa, não sei. Isto eu não posso afirmar. Mas não é complexo. Não é complexo. Não sei se o SharePoint é complexo ou não, mas não sei se outros são, se sabem qual é complexo ou não, mas este não é. Como é que... Qual é a oportunidade que tens, empegares no PC, e a data de desenho, e convertê-lo no layout, para te fazeres no turno? Vou dar aqui um ponto de vista diferente. O Nuno... Nós começámos em projetos diferentes. O Nuno começou o primeiro projeto dele em modelo WebArt, e eu comecei o meu primeiro projeto em modelo ASPG. Ele teve uma boa experiência, eu tive uma péssima experiência. Porquê? Porque também não me adaptei à coletiva forma que era... de desenho ao site. E neste caso, não tirei para ti o que ela me oferecia. E se fosse hoje em dia, que esse site que eu fiz em... as minhas exemplares têm feito em portal. Portanto, qual é... a learning curve? Se tu tiveres no modelo drag and drop, é muito menor do que se tu tiveres no timeline que vai ter que fazer tudo. A minha recomendação é que comecem... Seja qual for o site, comecem por WebArt. Porque senão vai ser muito, muito mais importante. Não. Não. O que dá é para no ASPG templates usar WebArt, não podes usar com as possibilidades de todos. Não há drag and drop nenhum. Podes usar dos teus templates no marketing. E vais ter que fazer muita coisa em qualidade. Mas, esperei... Mas... Eu ainda queria que seja qualquer coisa. Ah... Nem todo... Nem todo... Nem todo... Nem todo... Nem todo o layout gráfico... É... É passível de ser copiado... Na íntegra. Ou seja, por exemplo, estas Web Parts, já vêm com um HTML prefeito. Tu consegues, com estas informações, mudar algumas coisas, mas não tens a flexibilidade para gerar todo e qualquer HTML como tu percebes. Há soluções preferidas, ou que o designer pode fazer, não ter uso da proposta do design? Não. Eu estou a dizer que a concretização técnica nem sempre é trivial. Nem sempre consegues fazer... Ou seja, comparativamente com um braço. Em um braço, como tu és, não disse o senhor do código gráfico, tu defines como o que te apetecer. Por exemplo, em um web... Nesta versão de portal, não tens toda a velha flexibilidade. Não consegues... Principalmente se tiveres, então, se usares o site, construísse o site com as Web Parts, do que é antigo, não tens toda a flexibilidade. Em um braço, tu podes estender, fazeres tuas transformações, fazeres a tua velha parte, mas tens de sempre ter alguma atenção. Como é que o design seja mais... Possivelmente termo... Não, já agora tens um... Vamos em favor, o quê? Vamos voltar ao cabinito, certo? Verdade, muito auto-revox. O que é que é aqui o check-out? Isto é isto. Primeiro, se é verdade, uma série de modos, se tu quiseres customizar... Aqui é bom. O fundo é. O que é que é um shopping cart? Isso, isso. É uma Web Part que gera HTML. Tu tens que ter este tipo de layout. Não é preciso. Quanto mais fugires dele, mais trabalho vais ter. Em último instante, tu podes redefinir completamente qual é o HTML que ele gera. Vais ter é muito mais trabalho e começas a sair do que ele te oferece ao teu trabalho. Mas é possível. É possível. É possível. Simplesmente. Não. Não. Era possível. Portanto, vamos ver... Já vai em relação ao que está passando. Vamos ver um site. Isto é um site que fizemos. Isto é um site que logo não me veias. Isto é um site. Isto é um site que logo não me veias. Isto é um site que logo não me veias. Mas, temos... Temos... Para lá, que se chama... Portanto... Eu comecei por assim... Isto é um site que vai dizer. Isto é um site que já tem o site. Isto é um site que logo não me veias. A página de produtos deste site pode ser o que eles quiserem, pode ter texta e imagem que podem enganar-vos, pode ter vídeos, pode ter três vídeos, pode ter zero, pode ter isto também. O Leal tem esse típico portal. Imagina que o cliente teria uma coisa mais simulática. Está na máquina dele. Bom peito, para lá. O que é que ele quiser. Pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. Se precisares de usar o webparts, clique em um shopping cart para mostrar eventos. Se usares o webparts dele, que te dão isso, então ele vai gerar HTML. Podes customizá-lo nas transformações, ou é a alternativa que seguires questão do total controle sobre HTML, para, por exemplo, que não o faz. Então é tempo a 100%. O que faz o que quiseres. A medida que eu quero fazer, por exemplo, que as transições entre as páginas, tenham, por exemplo, um endpoint e um endpoint. É da tua responsabilidade para escrever. Podes fazer o que quiseres. Se tem se está mais terminado, é muito sentido. Pode-me só mostrar aí. A homepage também está definida dentro do Kent como um nó, certo? Dessa homepage. E esse nó é... Ok. Este site é um bom caso específico. 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 Este cliente em questão tinha a sua infraestrutura de Kentico internamente. Nós nem sequer temos acesso a ele. Isto é bastante bom status. E daí são tantos testes por eles. E passam eles para... Quer dizer que há mais sites na máquina. Quer dizer que é preciso ter algum cuidado. Quando tu vais criar documentais, ao alterar documentais, Vais perceber que há mais sites a usar Kenticlap. Convém não alterares nada do que o Kenticlap. Se olhares... Por exemplo, tudo o que está aqui. Phone controls, web parts, etc. Tu tens a source. Podes alterá-lo. Não. Não deves fazer só nem mais sites a seguir ou não. Depende em parte. Mas tens a source? Tens. Não. Podes. O termo em Kenticlap é que chama-se clonar uma web parts. Aqui é literalmente o copy paste de fecheiros para um fogo. Posso? Fazem clonar. Estava a dizer que tens a source e tens a source. Se tens a source, tivés um clonar com o source. Não. Esta source de todos os controles da user interface está aqui. O web parts... A melhoração gratuita nas pressões mais simples. Porquê já vem dizer que quando vocês instalam... Ele vai-vos perguntar se vocês querem um modelo de website web application ou se querem logo preparar a ActiveCash. Estar aqui preparando um modelo de website, um modelo de website, que não convidas, mas na verdade é o website. Está aqui a source. Eles dão-vos a source de tudo o que é user interface. O que é que não há a source? É da API. Então, se precisarem de mudar o funcionamento interno, o CMS. Entram-se. Portanto, como é que ele vai ficar nós à base de dados? Está aí se questionando. Pronto, e lá está. E mesmo assim eles não conseguirem estender via API. Se precisarem mesmo cobrar uma coisa muito forte... 60 euros, não é? Eu não sei. Está bem. E eu quero mostrar só uma coisa. A homepage é um nó que nós criámos num documentário nosso, etc. Esta homepage, eles não podem editar. Porque, estamos a falar de parallax, etc. Uma edição what you see is what you get nesta homepage ia ser case. Portanto, eles podem alterar as propriedades que trazem. Que são redirigadas as pessoas. Ali não podem em place, nesta homepage. Ou seja, essa parte aí com o parallax e tudo, foi uma web parte que vocês construíram? Foi HTML que vocês fizeram? Isto é o template. Ok. E não é uma web parte. Ou seja, é um template de HTML que faz essas coisas todas bonitas do parallax e que usa algumas propriedades desse nó para providenciar a dinamicidade para o cliente poder personalizar. Ok. Como podes ver? É aquilo que está construído ou é proprietário? Podemos ver como é que está construído ou é proprietário? É do HTML? Sim. Sim. Sim, mas claro, está para o fim de baixo. Portanto, isso tudo. Mas posso estar construído. É gatinho. Agora, aqui o interessante é mostrar uma coisa. A chamada master page, que é então as webparts, onde estão as webparts 11, e onde está uma série que vai para o ader. que tem designite de sites. A nível de design, vocês têm aqui as webparts comuns para site internet. A complexidade deste site está na página de produto, porque se uma página de produto pode ser qualquer coisa, então o vosso template tem que permitir isso. Como é que o cliente tem que isto se fazer? Nuno há bocado falou que havia webparts e widgets. Se nós virmos aqui que existe uma série webparts como o menu lateral, o menu em cima, o site menu, antes ou antes ou antes, mas depois existe outra coisa. Espero que o template fique tal quanto reflete. Aqui podemos ver. Já agora, isto é a versão anterior, isto é a versão simples. Thank you. Já agora, para tudo, vocês podem dizer se podem, em que centro é que podem dizer. Está aqui o layout. Olha, o entries, etc. Isto é tudo. These webparts. Ou seja, já posso fazer isto. O meu template, vocês não sabem porque eu tenho acesso direto. Isto está para o template. Eu defini uma série de zonas e peço as zonas de webparts. E parem-me um pouco. Há aqui zonas. Há aqui as chamadas zonas de webparts. Esta é uma delas. Widgets on type. Existem as zonas de content blocks. A customisation vai atender. O quê é que isto deixa fazer? Eu vou pegar aqui. O que é que isto deixa fazer? Eu vou pegar aqui o outro. A editar, eu sou um contente editor, mas estou a editar a página. Significa que eu não posso mexer no menu, que é uma webpack. Portanto, só quem vai entrar no Facebook pode. Mas eu posso mexer no conteúdo. Isto são widgets. Eu vou dizer que esta zona é do tipo de simbolização por contente. O que significa que posso chegar aqui? Eu tenho aqui uma webpack com um slideshow. Então, estamos passando. . . . Obrigado. Eu estou no modo live-site, que não sei o que não é possível, etc. No live-site, a slideshow é possível, mas eu posso dizer mais. Eu posso dizer que eu não quero slideshow. Este texto... Isto são it-discussed, portanto, não demos a possibilidade de editar o texto em um placebook, e agora esse sinal que nós também queremos. Então, portanto, lá dentro do outro, utilizo o texto. Como é que queremos? Agora, não quero assistir. Ou quero, por exemplo, adicionar mais um bloco de índices. O que é que isto esteja a fazer? É que os content editors queriam criar a página que quisessem. Claro que o HTML teve de ser modular ao ponto de prever a mercenários deste módulo que podem existir. Podem existir 2, podem existir 10, podem estar existindo 3. Mas isto... Para quem está a editar um site, por exemplo, podem fazer 10. Mais do que isso. Temos aqui outra zona. Tem... Poles... Links para fecharem, não de novo, etc. Isto também. Posso ter 2 poles, se quiser. Posso ter o polo no fim, se é que não é isso. Por que podemos falar de gente? Por que podemos falar de gente? É... Agora é isso. Mas... Não sei. 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 Se vocês quiserem que der. Um itch até não é parte, mas tem que vocês dizem que isto pode ser um itch também. Portanto... No fundo... Vou fechar para este outro lado. Não é? Não é? Quando nós temos... Acho que são 20 mil de seteiras. Ahm... Ok. Como é que seguimos a maior parte? Derivam de CMS Abstractor Part. Põem aqui as propriedades que quiserem e usam... ra-se... Kent Bell, caretued em dia. Só tem... Tem... O resistance logo fica no string aqui... Segura a ser isso. Oťウ passa pelos valores gi wingado-se nos modelos da programação. Isto é... O quê? Não sei. Mas eu wanted to considerate o de... Rompente? Sim. Está ficando naima... Também é assim... Não seria mais assim. N üçäl de boas. Onde está permitam ses? Nn? Obrigado. Não é uma polo que dá para resolver tudo e qualquer problema. Neste caso, o cliente exigiu que tivesse uma polo muito específica. O que é que foi feito? Outra vez a mesma coisa, colunar o polo que existia desse sistema. Neste caso, o que nós estamos a ver é que foi desenvolvido extras funcionalidades que depois resultaram no módulo, foi claro, não falámos aqui, mas nós podemos adicionar os módulos, se vocês conseguem ver aquele freestyle, o EZ é algo que estamos a acrescentar ao crítico e disponível para as pessoas mexerem. Isto depois resulta, como é o que eu vou por trás, num conjunto de código e umas tabelas, mas é basicamente colunar algo que existe e acrescentar funcionalidade. Não sei se queres falar sobre isso. Antes de finalizarmos, por parte dos órgãos, a aplicação será uma coisa que é interessante. Eu tenho aqui um serviço que me envolve a aplicação. A minha pergunta é justamente mostrar um bocado da API. Portanto, eu tenho um DT autónomo da plataforma de serviço. Isto foi feito com o serviço da BCR. Está aqui. Está aqui. Ele dá-vos uma série de campers, e um deles é dá-me os documentos do meu support brand site, que estão dentro de mim, nesta cultura, se não encontrares a sua cultura, faz companhia de apaixonamento de volta, não me interessa ou guardar-me todos, guardar-me por data, só quero este primeiro nível, só quero responder isto, quero no máximo 10, e daí eu gosto de uma vitilhão e para o telefone. É extremamente fácil de acelerar a informação que é isto. Esta chamada, diga-lhe para get documents, a menos que vocês, explicitamente, não envolvam o papel, ou na configuração de documento, ela faz cast 10 minutos. se precisarem de usar algum outro tipo de aplicações, por exemplo, com a consola de applications, já não aconteceu, ou para um projeto destes. Então, se vocês quiserem colocar no mesmo contexto da aplicação web, eu diria que eu tenho que fazer a parte de semência inicializada. Há aqui, 5 linhas que vocês têm aqui, só simplesmente, que é init, follow site, onde é que está a aplicação fisicamente, qual é o pad, o app dela, e eu diria que a senhora vai visualizar. A partir daí, vocês estão a correr no contexto do tempo, como se fosse uma web, eu acho. E eu queria mostrar-se mais. Uma pergunta. Vocês falaram de que ele tem um motor de procura, baseado em um sim, se vocês criarem os vossos próprios tipos, imaginando que têm-se freestyle quiz, pode não ser um exemplo, mas imaginando que metem cadeiras lá à procura, e a cadeira tem um lugar, tem a pessoa que está assinada e tudo mais, como é que vocês expõem isso para o motor de procura? Basicamente, tudo na administração, que é o documento, o teu documento tem, vou-te mostrar um exemplo, não tem de ser exatamente aquele, mas qualquer coisa aqui, que seja parte do projeto, ou este freestyle banner, por exemplo, tem um conjunto de propriedades, ou seja, a responsabilidade da tua pergunta, tu tens a entidade com as propriedades, e com os atributos que forem, eu exponho, ou possibilito que seja pesquisado, tudo também aqui. eu digo, olha, isto é passível de ser pesquisado, e já agora, eu não queria entrar por aí, mas tu consegues depois definir, por exemplo, com o Lucinho, consegues definir, algumas outras coisas, por exemplo, se tu tiveres em preocupação com pesquisas, com acentuação e afins, também alguma, há algo para aqui que tu podes fazer, para baixo? Lucinho por si, é só uma outra apresentação, mas, tu consegues definir aqui, se é ou não pesquisável, os campos, e, de alguma maneira, também conseguires fazer, lá e as coisas, quando estás a fazer, a construir uma ruéria, por exemplo, se necessitar, no caso, eu teria necessidade, de usar Lucinho à mão, no código identico, e de construir a minha ruéria, por exemplo, uma ruéria, que não é assim, mas, eu acho que era interessante, também, mostrar-se, sequer, ou se está, se que é uma funcionalidade, não sei se muitos, têm, talvez, assim, até, em outros. Dr. Doutor, imagina que usa, um, 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 das propriedades comunitárias, que é sempre uma das coisas comunitárias de segurança. Nós temos muitas vezes, não temos usadores que estão dedicados à sombra, que é inclusivo em casa. E, tipicamente, precisamos de segurança adicional para evitar o que separamos, qualquer coisa que envie que a máquina esteja ocupada. Isto tem que unir este tipo de comunitárias comunitárias. O que isto tem logo à partida é um modo de ser forte, de não ser comentário, etc. Depois, tu podes, com um modo de message flow, que tem uma série de web parts, uma delas é para pôr um formulário que você recebe de apresentar-te. Tu podes dizer, aceita a 9ª, senão não está perdido a esta ação. Sim, depois é para apresentar a 9ª. Há algum mecanismo para ajudar a esta ação? Tem um tipo de coisa que não conheces aqui. Há alguma interação com o utilizador humano? Não, não, não. Tens um cartes. Não, não. Tens um cartes. Tens um cartes. Tens um cartes. Sim, sim, mas não estás. Mas agora também tens uma lista de, sei lá, se não fizeres crulls, ou se não fizeres outras coisas, tens uma lista de bando de e-pires, por exemplo. Eu também não conheço o que é 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 a gente. Exatamente. Já vimos muito prato o que é o que é a gente. Já agora, a nickel de source control, versinamentos, etc. A partir da versão 6, tudo está versinado. Portanto, deste documentário que os templates vai para a sua vez, tudo é versinado na devida. Source control. Acabamos de ver que ele nos dá a source dos controles dele. O que vocês criarem, se tiverem em moda total, é criado na devida. Se tiverem em moda ASPX, é criado no fecheio fisicamente. Portanto, no caso da ASPX tem source control de file system. No caso de um workflow tem source control na devida. Mas, neste momento, tudo é versinado. Mas, Bruno, vai mostrar-se a uma parte que é particular. Tipicamente, se tudo estiver feito by the book, vocês não precisam fazer mais. Não vai ficar na devida. Então, na área dos sites, tal como a pessoa está apresentando, nós podemos fazer export? Bem, pequenas coisas estão, são muitos passos até terminar. O nome para que site é que eu estou a fazer export? O que é que eu quero selecionar ou não? O que é que eu quero exportar para o tal sistema, para o tal servidor onde estará o nosso site em produção? Como conseguem ver, está aqui muita, muita, muita coisa. O que nós podemos selecionar para exportar? Acho que é um pouco indiferente se eu estou aqui a carregar em todos os checkboxes ou não, verifica quais as comunidades que interessa. Mas... Posso exportar tudo? E no corte, se precisar de eu dizer, eles exportou isto mas eu não quero importar. Portanto, e tal como o Ricardo tinha falado, se nós criámos as nossas tabelas por necessidade, sei lá, por uma listagem de códigos postais, nós conseguimos exportar isso se nós criámos a entidade no quinto. Se eu fui à base da API e fiz o que mereceu e apresentei o que necessitei e depois uso isso através da API, ele não reconhece e não sabe fazer. Portanto, não sei se não existe agora por ser, se não sei se eles conseguirem estender, portanto, não sei se já não é possível estender também este processo. Mas também nunca decidi, nunca decidi disso, portanto, também nunca costurei. E nessa situação, exporta-se ou exporta-se ou exporta-se ou contigo? Olá. E nessa situação, exporta-se ou exporta-se ou contigo? Depende o que estiver nesta checkbox. Portanto, contigo, antes com a administratura. Estrutura e contigo. Se fizerem by the book, isto é um conceito. Eu já suscrito, não tenho certo. Porque as vezes uma pessoa pensa, e há um canto. E, de fato, ali, o código, eu tenho alguma coisa na SQL. Portanto, se for by the book, é só isto. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada, não precisa de mais nada. Ele sabe que leva a hora a necessidade de que menos vocês dizem isso. Que menos nós, o que é que eu faço? Que menos que formam apagar, o que é que eu faço? Vocês dizem tudo aqui. Do outro lado, lá de mim, pode voltar a definir essas partes. Há este caso, exporta-se, que retorna-se, que eu não tenho. Este caso, exporta-se, que eu não tenho. Este caso, exporta-se, que está-me a dizer que os antigos são produtores, eu não tenho. É muito complicado. Já agora, como boa prática, também, se forem necessitado algo que já venha da BIC, como, por exemplo, a entidade página, e se precisarem acrescentar parâmetros, essa entidade convém que seja uma nova e que vocês herdem de página. Porque vocês não sabem o ambiente de produção, ou o ambiente do cliente, se quando forem a carregar o site, o que é que lá está. Portanto, não podem estragar a entidade página que já lá existe. No final, vocês têm o resultado da exportação dos objetos, e isto gera-vos um desenho. Já podemos ver. Ela gera-lhe. Como é que eu estava a fazer isto? Para finalizar só, há aqui uma parte, que é todo o interesse, que se chama Schedule Tasks, e que eu nunca me lembro daquela história. Está aqui. Vocês podem ter código. Por exemplo, a criação dos índices de pesquisa é uma chefe de ingresso. Ou seja, são coisas que correm assincronamente, e que vocês é que desenquadram. Vocês podem ter processos custom para isso. Isso é integrado aqui. Tem toda a user interface de customização dela. Mas mais interessante do que isso, é que, se vocês tiverem a versão mais cara, vocês podem dizer, esta Schedule Tasks é um window service. Não, window service não é isso. A conveniência disto é ter num único sítio toda a parte dos processos externos. E não. Isto está a dizer o quê? Um window service do Kentico, onde eles fazem o despacho das Tasks? Ou tens coisas como usar o escala de Tasks do Windows? Porque o diagrama foi do azul e tem lá um worker role, é para isso? O Kentico no azul, com Schedule Tasks, não sei como é. Mas a ideia é que tu passes a ter, em vez de ser apenas um back-out process dele, na prévia. Passas a ter essa tasse controlada no Windows. Está fora do site. Está fora do site. Está fora do site. Está no Windows. Está-se deixando. Só para finalizar, onde é que este título está? Está. Está. Chega, está anunciando site. Deals. Está aqui e dá-se. Cruíce. Curiosidade. Isso é um zico que tem xml lá por dentro? Se é um proprietário que são... Uma série de coisas. Tem metadata para dizer o que é que está, as questões de conteúdos. Cuidar de exportarem os media libraries. E que era ainda assim, se cortarem e não perceberem, tentarem puxar o meu embalo. Este é um formato, assim, a estrutura é dele, ela é que sabe, mas é tudo textual, então, facilmente estragizável. Há a questão no caso do grupo de base dados, qual é o tamanho típico de base dados pelo site? Posso dizer que é assim, é aspectável. No caso nunca reparei, só reparei quando se dentro do cinema, o que estava a ver parecidamente os atletas conhecidas, que é a pausa, que é assim. E tem que ter contado a ver que... Mas, normalmente, não é pequeno. É pequeno. O que é que consideras pequeno? Porque no azul é até um giga? Ou dois gigas? Muito bem. Se chegasse a um giga, já estás no saco do tempo. Mas, o nível de suporte que vocês têm, mesmo que não paguem nada, mas que usem os fóruns, eu diria. A comunidade e a própria equíntica faz por tudo para conseguir tentar ajustar e resolver os problemas. Ou seja, vocês têm uma questão, vão ao fórum, colocam-na e, garantidamente, têm alguém do lado de lado de equíntico a responder. Ou seja, pode não ser imediato, com tudo que a vida é instantânea, mas, nitidamente, os nossos problemas, eles tentam ir de acordo com alguma solução. Já dá um pequeno reparo que eu acho engraçado. Eles adoram tanto a sua plataforma, que cada pessoa, ou têm tanta confiança no seu produto, que quem conseguir encontrar a mesma situação não plantar árvores. Se vocês tiverem suporte, uma versão bug, além do suporte ser, eu terei mais de 5 milhas para uma resposta. Têm um bug fixo em colácia de 7 milhas. Isso é importante para o projeto que podemos fazer. Vais a ver as próximas reuniões, perante conto. E os nossos contactos, estejam lá à vontade para nos contactar com as questões pequenas e para encontrar com os outros. Estão bem? Estão bem? Estão bem? Eu fiquei com uma dúvida, muito rápida, se demorar muito, digam. Falando-se a falta de uma sequência. Que é que tipo de trabalho e quais são os passos que se quiseres fazer uma pesquisa, lista, editar, ou seja, é muito simples. A gente tem que definir campos de pesquisa, uma listagem e, a seguir, a crer e o site. Estava só de perceber, não é? Resposta mais rápida que eu te posso dar. Já tens várias partes para isso. Já agora, se meteres aí o projeto, se tiveres aí o site, se vai chegar no tipo de aliança, outro, vai lá ao site, lá tu tens, como tu vês, um OK, e aquilo é um campo pesquisável. Ou seja, aquilo é o texto que tu vais pesquisar no teu site. Sim. Porque tem uma unidade mínima, que pode chamar batata, define as propriedades das batatas, define os campos que eu quero pesquisar, define os campos que eu quero listar, se o fundo começa a pesquisa e depois, no detalhe de fim, explicamos aquilo que é que é o detalhe. O resultado da pesquisa também, por si, é uma boa parte, neste caso. Portanto, eu ia-te só mostrar, no resultado, tu pesquisares qualquer coisa para tu teres a noção do que é que é o resultado. Pronto. Isto, tu vês aqui, é exatamente a webpart, um pequeno cheio de CSS da webpart de origem, mas tens a palavra, tens o modo pesquisa, ou seja, se queres pesquisar só aquele bocadinho, ou se queres pesquisar a palavra dentro de outra palavra, e depois tens o resultado que é a listagem dessa pesquisa, pois tens um conjunto de parâmetros que podes especificar, também se pode discutir isso. Alguém, por exemplo, pode ao caminho de pesquisa? Aqui nós estamos a procurar, então, o que podes fazer aqui baixas? E pronto, e nos tuas entidades, ou seja, nos seus documentos, não sei se reparaste, tens lá a possibilidade de dizer que este campo é pesquisável, portanto está disponível para quando tu, enfim. A minha pergunta é, não sei se tem que ser específico ou não, disse-me perguntar, eu tenho critérios específicos de pesquisa, eu quero pesquisar batatas por nome e tenham mais do que 200 gramas, por exemplo, o critério de pesquisa, bem, que é casting. E eu quero, obviamente, construir alguma coisa, eu quero pesquisar por estes campos, portanto, mas, como resultado da pesquisa, eu quero listar estes campos, eu quero listar batatas, eu quero listar batatas, eu quero listar batatas, e selecionando um dos resultados da pesquisa, eu quero editar aquela batata. Só gostava de perceber o tipo de coisas é que eu tenho de construir para chegar lá, por exemplo. das plataformas, eu diria que, primeiro, construí o documentário de batatas, depois, usar ou não, não é parte do alimento, ou fazer estes também, não é parte de salinas, não é uma estrutura. Eu gostava de perceber como é que eu consigo chegar lá, muito pronto. Muito pronto. Sim, sim. Estamos muito pronto, porque tu já me disseste, ou seja, desculpa. Antes de chegar aí, antes de chegar aí, criação de documentário, definição de, se quiseres, campos para pesquisa de fórmula de informação, criação de um template, criação de um template, não é parte específica? Não. ASPX, não é ASPX? Também não pode, para ter metido o transformamento, também se podes aplicar a esse transformamento. uma transformação visual do documentário, a ser usada por uma webpartner que já existe, por uma outra data, por uma outra data, por uma outra pessoa. E depois tens a API de pesquisa que te deixa, três meses, este desejo de dados, dos documentos, deste site, para o documentário, criação da parte visual do documentário, e, em casos de passagens, que são analisers, que vão ser mais típicos, mais contínuação, criação da página de pesquisa que é uma webpartner que você tem, que vai ser analisers. Em passagem de parâmetros, da listagem para detalhes na outra página, eu consigo dizer para os seus parâmetros de um lado, porque é que ele serve do outro, e por esse parâmetro mostra a logística. A gente pode passar por Facebook, mas no fundo, como é que isto faz? A caixa de texto, faz um directo numa página de pesquisa. Muito fácil! Passando em parâmetros, e poder search. Portanto, se tu quiseres funcionar, pode levantar a Facebook. Se eu, a parte da pesquisa não chegar, horas, operas o código. Obrigado! Aplausos Aplausos